Olá a todos, vamos começar aqui o sétimo exercício, nós vamos sair da lógica da bolinha pulando e começar a aplicar os princípios de animação em outros objetos. Neste caso, nós iremos, estamos no caso no sétimo exercício, mas nós iremos no futuro falar com mais detalhes dos 12 princípios de animação. Toda animação no mundo é regida por 12 princípios e a gente vai estudá-los mais a fundo após passar essa fase mais prática. Em primeiro lugar, nós temos aqui um pêndulo, você pode encontrá-lo pesquisando mesmo no Google, por exemplo, ou em qualquer outro site. Você coloca Rig, Pêndulo e você vai achar uma série. No que eu tenho aqui não há controles, normalmente você vai achar alguns com controles aqui do lado das bolinhas, mas nós temos algo bem simples. Eu tenho um controle de mover para um lado e para o outro e eu tenho cada bolinha dessa como sendo uma rotação. Eu posso rotacionar e as rotações se somam também. Qual o meu objetivo? Eu farei o pêndulo indo da esquerda para a direita. Vou verificar se está em 24 quadros por segundo. Eu aperto a tecla S no 1, eu vou até, por exemplo, no 24, será que 1 segundo é muito? Deixa eu dar um play aqui. Chega do outro lado. Ok, vou até aumentar um pouquinho aqui embaixo. E eu vou trabalhar numa lógica de movimentação dessas correntes. Eu vou fingir que isso aqui são correntes. O que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, precisamos deixá-las de um lado para o outro até parar. Então, quando o pêndulo estiver indo da esquerda para a direita, ela vai fazer essa pose, depois vai voltar, voltar e vai fazer isso até parar. Só que a grande questão e o grande desafio é que cada elo da corrente vai parar em tempos diferentes. Quando o de cima estiver parando, o de baixo ainda vai estar em movimento. Parou o de cima, o de baixo ainda continua. Parou o segundo, o terceiro continua. Então, aqui embaixo não tem diferença, então não vamos trabalhar com ele, não tem nada para se mover. O que é que nós vamos fazer, então? Deixa eu dar um play. E aí, farei a primeira pose. Colocar S em todos. E aí vamos colocar o próprio pêndulo batendo também. Vou clicar aqui, ó. Que ele abre o meu gráfico de curva. Vou ajustar a minha viewport. Colocarei na vista side. Não, desculpa. Na vista front. E eu tenho este movimento. Eu colocarei aqui embaixo, ele terminando o movimento brusco. Seleciono uma das alças com a ferramenta de mover selecionado, W, botão do meio para baixo. Ele vai fazer algo mais ou menos assim. Ele vai lá e bate. O que é que eu vou fazer? Seleciono todas as três bolinhas. Vou até o 24, que é quando ele parou. E vou rotacionar. Por exemplo, faço isso. Você vê que não vai ficar reto, né? Vou fazer uma forma de arco do primeiro até o último. Fez um arco mais ou menos assim. Posso até acentuar um pouquinho mais. O que é que vai acontecer? Primeiro, eu tenho que analisar de que modo esse movimento se dá. Vamos fazer o seguinte. Esse Rotate aqui é o azul. No caso, o Rotate Z. Posso fazer uma caixa de seleção e selecionar todos os outros eixos que eu não preciso. Posso apertar Delete. Só ficam os outros que eu não selecionei. Deleto. E aqui eu deleto. Então, eu aperto o F no gráfico. Ele vai posicionando para mim. O que é que eu tenho? Primeiro, bateu em 24. Eu posso criar uma espécie de lógica em quatro poses básicas. Ela vai estar aqui. Então, ela vai para o outro lado. Um, dois, três, quatro. Eu rotaciono. Depois, rotaciono outra vez. E rotaciono outra vez. Então, ela saiu dessa pose e fez isso aqui. Perceba que a variação já vai ser diferente. Saiu do zero. Deixa eu pegar na primeira. Saiu do zero. Desceu para menos 15. E aí, ela subiu mais ou menos ali em 9, 10, 11. Está começando a parar. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver. Começou em zero. Foi para menos 39. E aqui embaixo, não vai para 39, que é a mesma coisa. Então, digamos, por aqui. Estou fazendo puramente no olho, sem nenhum tipo de script automático. Saiu do zero, o terceiro elo. Na parte inferior, foi para 24. Opa, desculpa. Desculpa, menos 69. Aqui, vou botar um pouquinho mais acentuado. Só para poder fazer o arco. Pronto. Ele fez isso. Nós temos um grande problema nesta lógica aqui. Primeiro que nós não temos nenhuma sensação de que o pêndulo está se movendo como se tivesse peso. não há peso algum. Isso é um problema. Observe, ele faz isso. Está parado. Da esquerda para a direita. Bateu. E todas rotacionaram para o outro lado. Por que não há uma espécie de noção de peso? Primeiro, eu vou chegar aqui no meio. Foi do 24 ao 28. Eu vou chegar no breakdown. Como é que uma corrente age? Quando ela está sendo jogada para o outro lado, as partes se movem em tempos diferentes. Então, se as partes se movem em tempos diferentes, a primeira vai chegar, enquanto que a segunda ainda vai estar em movimento e a terceira mais atrasada ainda, eu poderia fazer isso no gráfico de curva. Por exemplo, eu vou deixar só posicionado aqui e dar uma olhada. Vai do 1 até o 28. Clico na segunda bolinha, aperto a letra F no gráfico e seleciono. Se eu, por exemplo, com a ferramenta de mover, deixando tudo selecionado, eu não seleciono apenas uma, seleciono a curva inteira e aí eu, com o Shift, botão do meio, desloco um frame apenas. Perceba, ao invés de estar do 0, ou melhor, do 1 ao 28, agora ele está indo do 2 ao 29. O segundo elo, desloquei um frame. Vamos para o último elo. Eu vou deslocar um, dois. Observe, se eu selecionar os três, cada um deles vai ter apenas um frame de diferença, de um para o outro. Quando eu aperto o play, ou melhor, quando eu passo devagar, observe. Sentiu o peso agora? Completamente diferente. Perceba, quando o primeiro para o movimento, o segundo ainda continua. Quando o segundo para o movimento, o terceiro ainda continua. E eu posso fazer isso na volta até parar. Lembrando que você não deve ficar deslocando no tempo, porque ele fica fazendo isso, sujando a minha timeline. Até agora, a nossa linha do tempo estava completamente organizada. Só no final que eu desloquei os frames. E é isso que deve ser feito, caso você queira fazer esse pêndulo parar o movimento. Se você quer fazer ele perder energia até parar, faça isso, todos os frames alinhados, e só no final você desloca. Porque aí você suja de uma vez só, para não precisar ficar tentando corrigir. Lembrando, apenas desloque a curva, os keyframes, após ter feito o movimento inteiro, até parar. Então, quando ele vem, bateu, e faz esse movimento aqui, que é o princípio de animação. São conhecidos como Overlap Follow Through. Ele vai seguindo um outro, só que ele vai, além de seguir um elo em relação ao outro, ele atrasa. Todos estão unidos, mas todos se movem em tempos diferentes. Então, vamos aplicar esse mesmo princípio dentro de um personagem, porque isso aqui é praticamente o braço de um personagem, concorda? Aqui poderia ser o ombro, aqui poderia ser o cotovelo, e aqui poderia ser a mão. E aí a gente tem que aplicar esses princípios também num personagem maior. Isso aqui é o manual.